Este é realmente maravilhoso, eu gosto muito, encaixa bem aqui dentro, tinha que regular paraamear aqui um volante pequeninho que se adapta muito bem aqui a pessoinha. O volante é bonito. E depois tem ali uns painéis que é um espetáculo. Repara bem as opções de veículo, chega aqui. Temos aqui, ambientadora. Que é para dar cheirinho. Para fazer pst. Para fazer paré'. E podemos relaxar de acordo com o ambiente podemos estar mais acelerados ou não porque aqui é a parte da Maria Joana e ali a da Maria Francisca. Eu já só queria, é que isto tem vários perfis, eu já só queria mostrar aquele painel ali. E depois temos a ligação ao e-fi também, podemos partear para as pessoas ficarem no carro. Vamos partear a ligação ao e-fi. O que é que será aquele botão de SOS? Deixa-me dizer-te, o giraço é só aproximar o dedo, não é preciso ficar em lado nenhum que ele ativa sozinho. O que é que será aquele botão de SOS? É para o SOS? Não tens o cinto posto. Inclusive algumas BMWs, quando tu clicas aqui, faz uma chamada automática para o pedido de ajuda. Para o 911? Para o 911. E dá-te o posicionamento do carro, do veículo. Muito bem. Posso mostrar lá para trás? Ou não? Olha ali, tens o par que assiste. Temos sofágem lá atrás, hã? Sofágem lá atrás, não há problema. Cá está, o GPS está aqui. E, por exemplo, o GPS está aqui. Mas aqui não parece que vamos a dar algo. Olha, para onde é que a gente está? Para a Espanha? Madrid? Podemos lá para o hotel Las Palmas. Canária? Estás de perder? Ela agiu toda, eu queria gostar do Pão Moradas. Pronto, eu vou dizer o que eu ia dizer há pouco. Aquilo que eu nato como ponto... Epá, os bombas... Aquele mapa é giro para Ave Max. Isto no mapa anterior? Era giro para Ave Max, dá jeito. Então, o volante é muito giro, mas está muito próximo do banco. Afasta-se. Afastando o banco, não chego com os pés aos pedais, ok? Não dá para todos. Para chegar com os pés aos pedais, fico com os braços encolhidos. Que eu não gosto. Eu gosto de conduzir com os braços esticados. Afastado do volante. Estás aí por defeito de despropósito. Se eu puser as costas para trás, para conseguir conciliar as duas coisas, não vejo a estrada, porque já com ele assim, no máximo, eu preciso de almofadinha debaixo do rabo para ver a estrada. Porque isto é uma frente alta, como dá para ver. Tem uma frente alta. Depois tem aqui uma coisa alta também à frente. Do painel de instrumentos. Então, pronto. Estes são os defeitos de colunote. Falem da traseira. Mas pronto. A traseira... Tem-se mastigável. Já não dá para que... Não tem. Não tem. Não tem... Travão de mão. Tem botão de mão. Botão de dedo. Travão de dedo. Travão de dedo. Mas põe lá uma mudança. Eu sei, eu sei. Gostas dessa posição? Muito fixe, não é? Estas mudanças automáticas não é para se carregar em breias. Tem click shift. É? Click shift. Isto é click shift. Eu estava a pôr a marcha atrás. Tentava a pôr a marcha atrás assim. Não sei se tu sabes. Vamos ver o tamanho do espaço do airbag. Do airbag. O espaço do airbag. É grandinho, não é? É grande. Espaço do porta-luvas. Ah, que bacia. Quase cá dentro. E temos ali uma luz. Passenger airbag. Aquele sim é o airbag. Isto aqui imita a ganda. É que isto é um bocado grande. Não sei se eu vou a orientar. É uma questão de terras. Os banhos são enormes. Os banhos são fixos. São enormes. Os tracos. Tu teria combinado um test drive. Queres combinado um test drive? Não estou a pensar a comprar agora. Eu não estou a pensar a comprar isto cá. E tu também não deves estar a pensar a comprar agora. Não quer dizer que não se faça um test drive. Tem uma luzinha ali. Isto que eu posso a conduzir também. Tem uma luzinha. Sim. Um led. Claro, a tua ideia é conduzir também. A tua ideia é conduzir também. Aqui é. Aqui é. Aqui é. Até o leão mete o cinto. Hã? Hã? Não. 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 O cinto é aqui. Sim, sim. Mas parecia-me um cinto a atravessar o leão. Mas não. Aqui é a parte de baixo. A frente e a parte de baixo. Mas é bonito. Aqui. Gosto da peseira. Descansa. A porta. Até assim. Ele é bonito. Portanto. Aba aqui é muito confortável. Sem dúvida. Muito confortável. Isto aqui. Mas pronto. Agora tem estas questões para quem gosta de conduzir como eu e a pequena como eu. Vamos ver por fora? Vamos ver por fora. Um somzinho. Tem umas jantes lindas. Jantes lindas. Sem dúvida. Aqui é o lateral que parece o girasso. Esta parte é bastante. Esta... Não. Esta parte lateral parece-me um girasso. O pior é quando a gente está a voltar ali por trás. Aqui... A frente também é bonita. O pior é que essa ponta é a única coisa que ela... Não é mau. Se não der assim, não dizia não. Não é mau. Se não der assim, não dizia não.